... Não vi quem fez, lá lá? Acho que tá lá lá. E até lançamento. Um passe. Olha a jogada lá. Vem o último, Matheus Pelo. Ingressor, Nadeguera cruzou na boca do gol. Terceiro do Cochete. Tá lá, Nadeguera cruzou! Pelo! 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 Boa! 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 Aplausos 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.